Sejam muito bem-vindos a mais um Chakra SV. Hoje a gente vai girar por todas as nossas iniciativas. Vamos dizer pra você o que a gente aprendeu, o que a gente errou e o que a gente precisa melhorar. Então fica com a gente, que o vídeo vai ser longo, mas vai trazer realidade pra quem quer viver uma vida mais rural. Vamos lá? Quem está trazendo o vídeo de hoje somos nós. Pois é, a gente é quem está patrocinando o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar da Loja SV, a loja que possui os produtos exclusivos da marca Sobrevivencialismo. Pois é, o nosso brasão, o nosso estilo de conduta, o nosso estilo de vida que a gente propaga nos vídeos, você pode encontrar em forma de produtos que são bem construídos e de alta qualidade lá na loja sv.com.br. Lá você pode encontrar acessórios para churrasco como as tábuas de corte, a nossa SV Gourmet que é uma lâmina focada em gastronomia, temos as nossas lâminas de sobrevivência como a SV1 e muitas outras novidades bem bacanas. Se você só quer se vestir um pouco melhor, nós temos camisetas, temos bonés, temos carteiras. Fique à vontade para conferir todos os produtos disponíveis na loja SV, a loja oficial do sobrevivencialismo. Então, sejam muito bem-vindos à nossa atualização. Estamos há mais ou menos já quase oito a dez meses aqui na chácara, não lembro muito bem quando a gente chegou, mas está na hora da gente realmente mostrar os progressos e os retrocessos. O que a gente aprendeu e o que a gente errou, o quanto a gente gastou de grana nesse processo, para você aí ter uma dose de realidade nesse processo. E para a gente fazer senso aqui no nosso tour, eu quero começar em ordem cronológica. Vamos seguir os projetos conforme eles foram executados aqui no canal. Por isso, a gente tem que começar com os nossos peixes, que foi o primeiro projeto que a gente trouxe para vocês e fez um grande sucesso. Então, me acompanhe, vamos juntos até ali, para a gente poder conversar sobre um sistema de criação de tilápias em caixa d'água. Se você não sabe do que eu estou falando, é interessante você voltar no tempo e ver esse vídeo que está aqui em cima. A gente fez uma sequência de upgrades nesse sistema até ele chegar nesse formato atual, tá? E lá você vai acompanhar toda a parte técnica. Hoje eu estou aqui para revisar com vocês. Bom, vale a pena esse processo? Depende. Pelo seguinte, ó, aqui nós temos o potencial de criar até 200 tilápias com as duas caixas d'água que temos, tá? E além disso, sem contar com a aquaponia, que é papo para outro momento. Com essas 200 tilápias, vale a pena o investimento? Não, não vale. Por quê? Porque aqui nós gastamos aproximadamente 4 mil reais para chegar no ponto em que estamos agora, tá? Então, para você montar um sistema desse, é mais ou menos esse o valor que você vai gastar. Só que, 200 tilápias pagam esse valor? Claro que não. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, a primeira ressalva, que é a seguinte. Não se prenda em aspectos de pagar, ter um retorno muito rápido. Numa vida rural, você investe pensando em temporadas de colheita, temporadas de criação. Então, eu diria que esse sistema para se pagar vão de 3 a 5 anos. Não tem o que fazer, tá? Então, não fica apressado pensando, ah, eu vou fazer, vou chegar na chácara e vou sair gastando grana porque logo em cima... Não, calma. Tudo tem custo. Até porque, além do sistema, eu tenho barril de ração. Ou seja, os peixes também tem que comer. E você vai gastar com ração também. Quanto mais peixes, mais ração. Isso se você não produzir a sua própria ração. Então, tudo isso tem que entrar na sua matemática no processo, tá? Mas vamos lá. Aqui, então, naquela caixa d'água, a gente ainda não teve tempo porque o projeto container está corrido pra caramba lá. Então, a gente não conseguiu pegar novos alevinos. Mas nós temos, nesta caixa d'água, 60, não, 56 tilápias que estão crescendo. E eu acho que está na hora da gente conferir um pouquinho. Eu vou abrir pra vocês. Vamos pegar. Eu trouxe até uma balança pra gente poder medir o peso das tilápias, pra você ter uma noção do crescimento delas. Vamos lá? Vamos abrir a nossa caixa. Sobrevivemos ao inverno. Pelo menos até agora. Vamos abrir aqui e tentar pegar um desses nossos peixes. Eu tenho dificuldades de fazer isso. O Anderson é bom nisso, mas eu vou tentar. Vamos lá. Ok. Nada. Pegamos um pequenininho. Caraca, esse é um dos menores. Vamos medir esse aqui que é pequenininho, pra depois a gente ver os próximos. Lembrando, gente, que eu vou fazer só uma aproximação aqui, tá? Poderia tirar o peixe e tudo mais? Poderia. Mas essa aqui é só pra você conferir, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Só 85 gramas. Tá vendo? Bem pouquinho. Dá uma olhada aqui, ó. Pra o pessoal poder ver. Olha lá. Viu? Tá? Vamos ver agora se a gente pega um maior. Volta pra lá, amigão. Que você ainda tá muito pequenininho. Opa! Olha lá. Pegamos um tamanho médio agora. Não é dos nossos maiores, mas já dá pra ter uma noção. Olha a diferença de tamanho. Vamos colocar aqui na balança. Ó. Calma, relaxa. Você já vai voltar, cara. Olha lá. 170 gramas. Ou seja, bem maior do que o outro, né? Que legal. Bom, já dá pra vocês terem uma ideia de como esse sistema é legal, né, cara? Você vê que aqui a gente poderia fazer um sistema de ração mais confinado. Dá muito mais ração pra todos eles crescerem de maneira igual. Só que o meu interesse não é comercial. Então o que acontece? Se todos os peixes crescerem ao mesmo tempo muito rapidamente, infelizmente eu vou ter que fazer uma despesca e tirar todos ao mesmo tempo. Aqui, o que eu vou fazer? Os maiores zões eu vou ir pegando e vou ir consumindo. E os menores tem tempo de crescer. E aí no outro tanque a nossa ideia é colocar alevinos também, tá? Mas enfim, deixa eu fechar aqui e a gente já volta. Os próximos passos pra esse tipo de criação, a gente tem pensado, naturalmente eu quero encher aquela outra caixa d'água lá com mais alevinos, porque o sistema já tá montado. Mas eu gostaria, tá? Pra fins de conhecimento, porque lembre-se que a Chácara Sv é um grande laboratório. A gente quer testar muitas técnicas pra quando a gente chegar no nosso terreno, a gente poder já saber o que funciona na prática. Eu queria utilizar um sistema de geomanta pra colocar um sistema aí de 10 mil litros e encher de bicho, mas ainda tá cedo pra isso. Vamos agora pro nosso próximo sistema, que é esse aqui, ó. Na verdade não é um sistema, né? São as amiguinhas aqui, ó. As abelhas sem ferrão. Elas continuam muito firmes, elas conseguiram sobreviver ao inverno, tá? Estão realmente prosperando. Eu vou tentar, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou tirar aqui a tampa superior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho dela. Olha lá. Eu vou ver se eu consigo retirar aqui, porque elas já fecharam com própolis grande parte do sistema delas, ó. Olha lá. Ver se você consegue ver aí com a câmera, olha. Daqui é bom, ó. Daqui dá pra pegar bem. Olha ali os favos de mel, tá? Ó. Eu vou tentar furar ali pra pegar um pouquinho pra você ver, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é tudo mel, ó. Ó. É mel puro. Se eu vim aqui, ó. Vou colocar o dedo. Olha lá. Ó. Ah, gostoso. Enfim. Aos amigos que estão perguntando sobre as abelhas sem ferrão. Compensa você ter uma única caixa pra ter mel? Não. Não compensa. Tá? Eu nunca extraí mel dessa colmeia. Até porque, gente, lembre-se. Quando você tá falando de criação, a gente tem que falar de prazos muito longos, tá? Isso aqui foi colocado aqui, foi em junho? Talvez um pouco antes. Ou seja, muito cedo ainda. A divisão dessa colmeia vai acontecer só em fevereiro do ano que vem. Então elas ainda mal chegaram e ainda estão aprendendo a trabalhar com o que elas têm. Não tem como eu chegar aqui e já tirar mel, tá? O qual seria o interessante para a próxima etapa? A gente fez uma bancada maior, porque a gente queria colocar pelo menos três ou quatro. Só que o nosso objetivo com as abelhas sem ferrão nunca foi tirar mel. E sim ajudar a polinização das nossas criações. Essa é a ideia. Então, as abelhas sem ferrão hoje aqui são quase um pet pra gente. Elas não dão lucratividade, não é de interesse nem sequer consumir o mel que elas produzem, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Falamos das abelhas. Tô esquecendo alguma coisa? Não, acho que não. Agora vamos pra próxima etapa. Vamos agora para o galinheiro. Bom, vocês viram ele semana passada. A gente fez a fuga das galinhas, né? Mas eu vou reforçar uns pontos importantes. Ó, a gente não trouxe as galinhas novas ainda, tá? Ó, tá tudo bonitinho ali dentro. Dá uma olhada lá pra você ver. Você pode ver que os dois puleiros estão posicionados, as galinhas estão ali. Nem sei se tem ovos ali dentro do ninho. Dá uma olhada lá, câmera. Vai lá, avança até o ninho. Vê pra gente se tem alguma coisa. Ó lá. Temos quantos ovos aí? Alguns. Enfim, como você pode ver, nós temos uma produção de ovos um pouco menor agora. Isso porque quando chega o inverno, por alguma razão, a taxa de ovos diminui drasticamente. Quando os dias estão quentes, muitos ovos. Eu não entendo. E tem um galo cantando. Eu também não sei se vocês ficaram sabendo, mas nós pegamos seis galinhas pra pôr no trator. Das seis galinhas, três cresceram e se mostraram ser galos. Então nós temos três galos na propriedade que a gente vai mandar partir, a gente vai trocar por galinhas, porque não cabe na nossa realidade atual por conta da barulheira que elas ficam quando a gente tá tentando gravar e é difícil falar com essa... Uma nota importante sobre o piquete. A gente seguiu a metragem quadrada, que é a recomendada, e eu achei muito pouco, tá? Esse piquete não foi suficiente nem de perto pra conseguir se repor. Naturalmente, que a gente precisaria de quatro piquetes pra fazer uma rotação. Mas enfim, é o que tem. A gente não tinha grana pra comprar mais tela. E esse aqui é o piquete que tá aqui hoje e tá se recompondo. A gente vai jogar semente de pasto ali em breve também. Nota mental pra quem for fazer piquete, tá? A gente teve que colocar essa tela horrível aqui, essa rede de pesca improvisada, porque a tela não foi grande o suficiente e também, principalmente, porque a gente colocou essas barras laterais de estabilização e isso aqui tava servindo pras galinhas subirem. Sim, elas pulavam, batiam as asas, subiam aqui e pulavam pra fora. Então a gente teve problemas com o nosso piquete por causa disso. Eu, se fosse refazer, deixaria, mesmo que um pouco mais mole a cerca, mas não colocaria essas barras aqui, tá? Então fica esse lembrete pra vocês que estão começando aí. Se você quer fazer um piquete, não coloca nenhum suporte no topo onde as galinhas podem pular, porque você vai se surpreender. Elas pulam bem alto. Falando agora do custo-benefício das galinhas. Olha só. Pelo que a gente observou, mantendo as galinhas presas ali dentro e só com acesso ao piquete como área externa, acaba não compensando em termos de dinheiro, porque elas consomem muita ração de postura e quando a gente para pra pensar no preço da ração de postura com a quantidade de ovos, não bate, tá? Então a gente não recomenda do ponto de vista ah, vou economizar grana. Não, não vai. Só que por outro lado, você vai ter ovos muito mais saborosos. A gente percebe que os ovos das galinhas, eles são muito mais... eles têm uma coloração mais escura e eles têm um sabor mais presente do que um ovo de mercado. A impressão que dá é que o ovo do mercado é meio aguado. Essa é a sensação que dá, tá? Mas agora a gente inverteu o sistema. Como você pode ver, as galinhas estão fazendo escândalo atrás de mim aqui. E o objetivo de soltá-las era pra saber se a gente conseguia inverter essa equação de custo-benefício. Porque quando elas estavam presas, elas só consumiam a ração e eventualmente alguma coisa que aparecia no piquete. Agora, fazem mais ou menos uns quatro dias que a gente deixou elas soltas, tá? Cara, o consumo de ração caiu drasticamente. Elas estão consumindo pouquíssima ração e grande parte da alimentação delas está sendo assim, ó, natural. Então elas vão ter uma melhor saúde e um índice proteico maior no ovo. Sem contar que eu vou economizar na ração. Então daqui uns meses eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês se vale a pena deixá-las soltas, né? Então vamos descobrir com o passar do tempo, tá? Mas enfim, vamos continuar. Agora vamos voltar aqui pro nosso tema de peixes porque o nosso próximo upgrade foi as nossas calhas, né? Ou seja, nós expandimos o sistema de uma psicultura, que é a criação de peixes, para uma aquaponia. Ou seja, usando o resíduo dos peixes para produzir plantas. Cara, isso aqui pra mim é fantástico. porque tem um apego emocional no processo. Olha, aqui eu consegui cultivar junto com o pessoal 64 pés. A gente teve problema no começo, tá? Porque como a gente estava com pouca luminosidade, a gente não tinha essas telhas transparentes aqui. Então as plantas estiolaram. Deixa eu pegar uma pra mostrar pra você. Ó, aí o estiolamento é isso aqui, ó. Dá uma olhada de pertinho aqui, ó. Tá vendo que o caule dela tá bem longo. Por quê? Tava faltando luz. E aí a planta tinha que crescer até chegar num local de maior luminosidade, tá? Uma vez que a gente trocou essas telhas transparentes, cara, foi uma mudança assim da água pro vinho. Ficou incrível a mudança dessas plantas. Elas estão muito mais fortes, muito mais folhosas. Especialmente, olha isso aqui. Olha que coisa bonita. Olha o tamanho dessa cebolinha, cara. Incrível, né? Tá muito bonita. Isso aqui pra mim tem sido muito recompensador. porque eu chego aqui com a minha filha e consumo uma salada em tempo real. Ou seja, eu venho aqui, ó. Quebro uma folhinha. Hum! E como? E quando a alface tá meio queimada por causa da geada ou alguma coisa assim, eu dou pras galinhas complementando a alimentação delas, tá? A gente pagou nessas calhas aqui foram 550 reais. Ou seja, 550 reais para ter espaço para 64 plantas. Eu acredito piamente que se a gente colocar mais peixes ali naquela caixa d'água, a gente consegue triplicar esse sistema de tamanho e continuar ainda muito saudável. Ou seja, olha o espaço pequeno para 64 plantas, cara. É incrível. Eu particularmente... Peraí que tá vando a alface da melca. Naturalmente, né, gente? Que esse sistema depende do outro para existir, mas se você não quiser, você pode fazer uma hidroponia que é colocando os insumos na água. Só que aí você tem o custo, obviamente, dos insumos, né? Só que esse aqui para mim foi o projeto mais massa até um dado momento. Eu fiquei fascinado por esse projeto e a minha próxima ideia aqui com esse sistema é realmente triplicar ele de tamanho e talvez colocá-lo dentro de uma estufa que nem a nossa horta, que a gente vai conversar já já. Mas olha, até o dado momento, isso aqui foi incrível. Eu tô gostando de cada momento desse sistema aquapônico aqui e eu quero que ele fique cada vez mais forte, porque esse realmente compensou. Bom, antes da nossa estufa aqui atrás, da nossa horta elevada, eu tenho que falar do trator de galinha que foi uma ideia incrível e a gente fez o nosso trator. Muita gente ficou falando que, ah, mas não vai durar nada, vai quebrar rápido porque a madeira tá exposta. Gente, até o dado momento ele continua inteiro, né? Já se passaram aí três meses, talvez um pouco mais, né? E as madeiras nem deram sinal ainda de apodrecimento mesmo em um lugar úmido como o nosso, tá? O trator é muito legal, o nosso único problema que a gente teve com ele é que durante o inverno o mato começou a crescer mais lentamente como já é de se esperar e as galinhas começaram a ter um processo acelerado então a gente acabou faltando espaço pro trator funcionar adequadamente por isso que a gente decidiu abri-lo e soltar as galinhas pra comer durante essa temporada, né? E as galinhas tão brigando? Malditos galos! Bom, continuando o ponto aqui principal é que pontos que eu faria se eu fizesse uma estrutura permanente e tivesse muito pasto sobrando, tá? Eu faria isso aqui de metalon provavelmente 20 por 20 metalon de 2 centímetros bem levinho ou até quem sabe vergalhão vergalhão mais grosso pra ficar mais sustentado e... porque isso aqui ia ser permanente, né cara? Você consegue ter isso aqui por anos a fio mas como um projeto como algo que a gente fez pra ver se funcionava eu tô muito satisfeito e realmente nos poupou muito tempo de roçadeira então esse era o objetivo principal lembre-se que o trator de galinha não tem como foco botar ovo não, é evitar ficar lá na foice ou ficar lá na roçadeira e pra isso ele supriu 100% vamos agora para o nosso outro projeto antes disso deixa eu só ver se a armadilha não tá plantada muita água acumulada vamos entrar aqui juntos olha só deixa eu sentar aqui nesse cantinho cara esse aqui é outro projeto que eu estou amando pra ser bem honesto e tá chovendo agora aqui dentro mas tá tudo bem esse projeto aqui nada mais é do que uma estufa quando a gente fez ele a gente falou vamos fazer só o nosso canteiro elevado só que sinceramente quando a gente fez o canteiro a gente falou pô por que a gente não protege ele a gente colocou sombrite só que a sombrite já estava eliminando muito da pouca luminosidade que nós tivemos aqui então a gente colocou a lona encerada até por causa do frio e essa foi a melhor coisa que a gente fez as plantas estão começando a prosperar agora por conta da passagem do frio e por conta dessa dessa luminosidade ampliada isso pra gente foi incrível os únicos pontos que infelizmente eu faria diferente é uma outra localização por que? aqui ó só vira a câmera pra cá pra você ver ó o sol inclusive hoje não tem sol ele passa lá ó então grande parte do nosso sol essa planta essa árvore essa ameixeira aqui ela acaba escondendo ou seja ela rouba grande parte da luminosidade que a gente precisaria pra horta prosperar mais então se eu fosse escolher alguma coisa com certeza eu escolheria colocar esse canteiro aqui numa direção diferente colocar ele mais pra lá mais livre pra ter mais luz mas ainda assim tá sendo uma experiência muito legal isso porque as plantas estão crescendo e logo logo esse processo vai se acelerar elas demoraram um pouco pra germinar como eu disse por conta da luminosidade mas tá sendo uma experiência incrível o próximo passo agora é ampliar isso aqui eu ainda quero sentir como essas plantas vão se desenvolver eu quero ver se elas não vão estiolar por falta de luz e assim consequentemente pra gente pensar na próxima etapa o meu sonho é juntar o que a gente tá aprendendo em criação dentro de uma estufa com a aquaponia então é como eu te disse já pensou que legal fazer uma estufa aquapônica com tudo dentro ia ser demais né cara nossa mas tudo no seu tempo vamos esperar isso aqui dar resultado pra gente ir pra próxima etapa próximo projeto compostagem esse eu nem tenho muito o que falar pra você ainda porque ele infelizmente demora né ou seja pra esse material que a gente tá depositando aqui virar um substrato pra gente utilizar nas nossas plantações são no mínimo oito meses mais ou menos um ano e dois meses dependendo da composição então como esse projeto é muito recente né do ponto de vista do tempo que ele demora enfim ainda não tenho muita coisa pra falar sobre ele mas uma coisa é fato pelo menos eu tô conseguindo centralizar todos os dejetos da propriedade aqui um sítio ele produz muita matéria orgânica muita folha caída muito resto de comida muito resto de muita coisa muitas fezes de animais então é legal porque tudo isso vai ser centralizado num lugar que vai trazer algum benefício se o cara pega tudo isso e joga num canto acaba sendo desperdiçado então pelo menos com a compostagem a gente centraliza isso pra que isso se torne uma nova coisa no futuro né então quem sabe no update daqui um ano eu volto pra falar desse sistema vamos pro próximo por fim o nosso último projeto em desenvolvimento aqui na chácara na verdade vocês ainda não viram ele de forma oficial vocês só viram a gente fazendo cercado né esse aqui é o trigo tá a gente tem como objetivo aqui tentar fazer nossa própria farinha pra que? pra que a gente possa saber como é essa é a ideia eu acredito assim o trigo ele é uma das bases da humanidade certo? da humanidade moderna cresceu e surgiu com o plantio de trigo foi o trigo que realmente sustentou grandes populações então eu quero aprender como fazer isso a gente comprou sementes colocamos nesses canteiros isso foi mais ou menos no começo de junho e olha só como é que o trigo tá se desenvolvendo muito bem ele realmente tá crescendo rápido naturalmente que demora pra ele crescer então a gente tá há dois meses só com ele pelo menos vão aí mais uns dois ou três meses pra gente pensar em colheita quando é que vocês vão ver esse projeto aqui na chácara SV? a gente quer mostrar ele inteiro eu tenho já as gravações da gente fazendo canteiro semeando tá tudo já gravado só que eu quero fazer um vídeo só onde a gente vai mostrar desde a projeção do canteiro da construção do canteiro até a obtenção de farinha vai ser bem legal se der certo eu espero que vocês acompanhem esse processo também mas é isso esses são os projetos que eu pude mostrar pra você que a gente já começou a desenvolver agora vamos sentar com calma e fazer uma conversa bem realista sobre tudo que a gente aprendeu nesse processo vamos lá então quanto tempo eu demoro pra cuidar de tudo isso daqui você deve pensar assim caramba deve dar muito trabalho cara olha só você prepara você vai ter que largar teu trabalho pra cuidar desse negócio todo porque você vai gastar aproximadamente 10 minutos por dia sim olha só construir as coisas demora fazer um canteiro desse demora um dia inteiro se você estiver sozinho demora mais se você for fazer um sistema de peixes vai demorar bastante até você acertar os detalhes mas uma vez que essa parte de construção foi feita a manutenção é muito tranquila então eu gasto mais ou menos de 10 a 15 minutos por dia pra colocar a ração pra todo mundo ver se tá tudo certo se não tem nada errado e depois disso eu vou trabalhar vou viver a minha vida naturalmente que uma vez a cada 15 dias eu tenho que dar uma geral em tudo eu tenho que limpar o tanque de peixes que geralmente acumula ali no decantador quantidade de fezes dos peixes eu tenho que dar uma olhada tirar as plantas que estão invadindo ali o canteiro em U tenho que limpar o galinheiro trocar a serragem mas são coisas que são naturais de um sítio tá então respondendo a pergunta é possível trabalhar com alguma coisa e morar no sítio eu diria que dependendo do tamanho da criação sim e aí eu coloco um parênteses muito grande eu tenho um amigo meu que hoje mora numa comunidade permacultura e ele me deu uma dica que é valiosa ele fala assim Júlio se você vai começar a produzir alguma coisa se você vai querer plantar ou criar algum animal começa pequeno porque aí você vai errar pequeno porque só porque você viu vídeos não significa que você sabe então se a gente chegasse aqui decidisse fazer um galinheiro pra 100 galinhas cara se a gente tem uma doença que a gente não conhece que a gente não sabe lidar a gente perde a 100 galinhas de uma vez então começa pequeno num pequeno galinheiro com poucas galinhas pô vai fazer uma horta faz uma horta pequena com canteiro pequeno aí você aprende e depois você amplia essa é a ideia e aqui na chacra SV esse é o nosso objetivo a gente tá testando vários projetinhos você viu que numa chacra de 1500 metros quadrados a gente tá condensando muitas coisinhas diferentes pra saber o que é legal e o que não é legal e depois dessa fase de testes a gente começa a produzir em grande escala mas passar por isso é importante porque a gente nunca escondeu isso de você a gente tá aprendendo no processo né e eu quero que você aprenda junto conosco com realidade tá segunda pergunta pra finalizar o nosso papo aqui vale a pena o custo-benefício não porque o tempo demora tá você vai ter que construir coisas que são permanentes pra poderem se pagar com um prazo bem longo mas por outro lado você ganha a sensação de pô eu tô fazendo as minhas próprias coisas eu tô comendo a minha própria comida isso é legal pra caramba quantas vezes se você acompanha o meu canal familiar o Família Lobo até faço uma propaganda aqui ó dá uma olhada ali eu tenho um canal familiar onde eu mostro vlogs inclusive aqui da chácara eu com a minha filha a gente vai lá pegar ovos e tal isso é muito legal porque eu tenho oportunidade de apresentar pra minha filha esse ambiente pra ela dela ir lá faz carinho nas galinhas pega ovo passa ali na coponia come uma alface e é isso que faz valer a pena esse sistema tá então de maneira geral esse é o nosso aprendizado até agora tá eu queria ser bastante honesto com vocês eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar se você tem uma experiência semelhante eu queria que você você acabou de mudar pra um sítio tá enfrentando a realidade de morar num sítio coloca aí o relato nos comentários tem muita gente querendo fazer essa transição do urbano para o rural será que vale a pena será que é interessante coloca nos comentários aí embaixo vamos fazer esse vídeo um condensado da sua experiência e da nossa experiência tá bom e no mais nós vamos ficando por aqui e eu quero sempre trazer uma vez por mês talvez uma vez a cada dois meses quero mostrar a evolução dos nossos projetos pra vocês pra quem quiser acompanhar e dar sequência pra essas nossas experimentações tá bom deixa sua curtida compartilha com seus amigos a gente se vê no próximo vídeo eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado santo Deus tchau tchau